Atenção Não fui criado com leite de cabra Eu já comi buchada e também rapadura Na hora gastou pau de toda obra E na hora do sexo ninguém me segura Um abraço a todas as louras do Brasil Aí vai meu abraço Do quarentão com um chassi de futebol certo De rumo é pena, te ajudo na área Só como carne de primeira Não como besteira e detesto gordura Se for mulher eu não perdoo nada Eu agrado todas, não tenho frescura Do quarentão com um chassi de vinte Nada me avala, eu tenho estrutura Alô, negros do Brasil O meu abraço Pensaram que eu ia esquecer, né? Tô na área De rumo é pena Certo Sou um cara atraente Mas confesso que tem gente que não tem postura Mas para o perfil nordestino Confesso que me acho uma escura Sou nordestino, sou caboclo forte Pratico esporte e comigo a parada é dura Eu fui criado com lente de cabra Na hora da sofal de toda obra E na hora do sexo ninguém me segura Sou nordestino, sou caboclo forte Pratico esporte e comigo a parada é dura Eu fui criado com lente de cabra Eu já comi buxada e também rapadura Na hora da sofal de toda obra E na hora do sexo ninguém me segura Um abraço pro meu norte e nordeste Um abraço pra minha terra natal Bahia